E Luiz Gonzaga foi para o Rio de Janeiro, onde se destacou ainda mais, pois começou a gravar projetos e assim foi trazendo a música nordestina para o mundo, pois nas suas músicas ele contava sobre o Nordeste falava sobre sua história, sobre como era o Nordeste e a dificuldade e a batalha do nordestino para sobreviver mesmo com toda dificuldade era feliz e trabalhava com amor e também a tradição das suas festas populares E Luiz Gonzaga faleceu em 2 de agosto de 1989 mas sua música e sua influência até hoje é visto não é à toa que muitos cantores inspiram em Luiz Gonzaga até hoje podemos falar de um cantor que é muito famoso atualmente em 2024 Tarcísio do Acordeon é um deles entre outros cantores nordestinos que se inspiram em Luiz Gonzaga Gabo E Luiz Gonzaga E Luiz Gonzaga